Em Juiz de Fora, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão contra os empresários Cláudio Fernandes Vidal e Luiz Alberto Gomes Gonçalves. Os dois são sócios da JRO Pavimentação Limitada, empresa com sede em Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Os empresários estariam envolvidos em um esquema de corrupção que resultou na prisão do atual governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão. Segundo informações do Ministério Público Federal, os investigados fazem parte de uma organização criminosa que nos últimos anos cometeu vários crimes contra a administração pública, como lavagem de dinheiro e corrupção. A empresa JRO Pavimentação executou obras públicas em Juiz de Fora. Um dos contratos assinados pela Prefeitura é de 2009. A empreiteira foi contratada para execução de obras na Avenida Deusdete Salgado. O conjunto de intervenções incluiu a construção de uma galeria de drenagem pluvial, a pavimentação da pista e a urbanização e paisagismo na via. O investimento nos projetos foi de mais de 10 milhões de reais. Segundo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal, a empresa possuiu uma filial na cidade de Matias Barbosa. Nossa equipe foi até o local, mas fomos informados que a empresa não funciona mais neste endereço. Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Piraí, Volta Redonda, Bom Jardim e Juiz de Fora.